Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrubaGaja TRD, e no vídeo de hoje, assim, como vocês podem ver, eu estou um luxo, entendeu, meus amores? Eu fiz uma make, assim, linda, né, pra vamos fazer umas fotos hoje. Mas o assunto do vídeo não é tão luxuoso, não é tão fino, assim, quanto essa maquiagem, quanto a minha produção de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai fazer faxina. Isso mesmo, gente, eu já trouxe alguns videozinhos aqui no canal, organizando minha colação de maquiagem, organizando minha colação de esmaltes. Mas recentemente, eu exasiei o meu estúdio completamente, né, eu tive que pintar as paredes do meu estúdio, que estavam com algumas falhinhas que estavam me incomodando, né. E pra isso, eu precisei tirar todos os objetos do estúdio, claro, né. E o resultado disso foi que eu precisei trazer tudo de volta e organizar tudo de volta sozinho, né, óbvio que o estúdio é meu. Então, se você já quiser conferir essa arrumação e conferir a bagunça que aqui tava, né, gente, e como ficou depois, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, esse vlog aqui vai ser bem diferente, vai ser bem divertido também. Provavelmente o áudio dele não vai tá muito bom, porque o estúdio tá meio vazio, então vai ter muito eco aqui. Porém, vai ser bem legal, porque vai ser um vlog arrumando completamente o estúdio. Inclusive, gente, pouquíssimas coisas minhas estão aqui. Eu vou dar um overview de como o meu estúdio tá pra vocês, gente. É uma tristeza, tá tudo pelo chão, tá tudo bagunçado. Eu que me vire pra arrumar isso aqui tudo. Parece não estar tão bagunçado, porque as coisas estão meio alinhadas, gente. Mas é porque dentro de cada coisinha tem um monte de bagunça pra organizar ainda. Algo super legal desse vídeo também é que aqui tá igual Big Brother, né, gente. Temos várias câmeras. Digam oi, né, vocês vão me ver limpando esse estúdio. De várias câmeras e ângulos diferentes, entendeu, meus amores? Então é isso. Aliás, observem bem o meu look, né, gente. Leg em preta, né, gente. Temzinho confortável, porque não vou botar meu pé na internet, não vou vender pé aqui do pezinho de graça, entendeu? E nem pagando também, meu pé fez demais pra isso. E uma camiseta, gente, extra G, que eu usava quando eu pesava 30 quilos a mais. Esse é o look de fazer limpeza na casa, né. Temos aqui meu estúdio com todas as bagunças. Tem uns bagunças aqui meio cheio, meio vazio, né, porque ainda tem umas coisas lá fora pra trazer, né. Eu aproveitei pra começar a reformar a mesa aqui do estúdio, gente. Ela parece estar bem lisinha e tal, mas essa mesa estava imunda. Gente, essa mesa aqui, ela não é tão antiga. Se eu não estiver enganada, eu comprei essa mesa em 2019. Porém, de tanta maquiagem, tanto esmalte, tanta acetona em cima dessa mesa, ela começou a ruir, gente. Tava ficando uns buracos, umas manchas feias na mesa. Hoje eu lixei tudo, comprei uma massa preenchedora pra móveis, nem sabia que isso existia. E fiz uma camada de tinta. Ainda não tá totalmente homogêneo, mas eu quero esperar essa camada de tinta secar e amanhã vou fazer uma outra. Enfim, cheio de falação, eu acho que a gente devia começar pelas minhas torres de maquiagem. Elas são as coisas mais arrumadas que tem aqui nesse estúdio. Porque antes de tirar tudo pra poder fazer a pintura no estúdio, né, eu tinha pelo menos organizado aqui as maquiagens aqui dentro. Então eu vou tirar tudo isso aqui, provavelmente vai pro chão, né, tudo. E organizar aqui debaixo da minha mesinha, que é onde geralmente fica. Bom, vou começar desconectando essas coisas que estão aqui no caminho. Porque tá tão sem as minhas coisas aqui, que eu precisei trazer meu computador e ele ficou em cima da cadeira. Ai, vamo lá. Mas enfim, vou começar tirando tudo isso que tá aqui e colocar basicamente no chão mesmo, né, porque depois eu vou separando as coisas e colocando no devido lugar. E agora finalmente com as coisas fora do caminho, né, esses dois móveis aqui já limpos, eu vou colocar eles debaixo dessa mesa, que é o lugar devido deles. Isso, vamo lá, né. Ai, tá tudo caindo. Pronto, como dentro desses móveis as coisas aqui estão organizadas, né, porque eu já tinha feito isso antes de começar a pintura e tudo e tal. Eu não vou me importar com as coisas ali dentro. Porém, tem muita bagunça dentro desse móvel aqui, gente. Tem várias coisas aleatórias, desde equipamento, até coisas de unha e tal, que é o que eu vou organizar nesse móvel aqui mesmo. Eu vou começar tirando toda essa bagunça daqui de cima, se vocês curtirem assistir isso, façam bom proveito, porque eu não curto fazer. Esvaziei a gaveta, né, e agora eu vou vir com as minhas armas pesadas. Tenho aqui, gente, um negócio de sugar pó e poeira e água, eu acho. É uma coisa assim, não sei, mas vou pegar na tomada e vou sugar aqui. Porque tá tudo sujo aqui dentro, tem vários pozinhos, tem glitter fino, gente. Eu odeio glitter, que se falha pra todo lugar. E o bom dessa parada aqui, olha, é que ela limpa glitter de um jeito muito mais fácil do que a pessoa ficar passando dois mil anos pra fazer, enfim. Então é isso, né, meninas? E também, olha, é a casa de Bic 5, cadê? Olha aqui, gente, o opo, o eras, pussi. Quem foi que amou? A gente vai organizar acessórios de unha. Eu não aguento mais esse vídeo e ele mal começou, gente. Eu odeio fazer arrumação, odeio fazer limpeza. Olha, aqui embaixo eu tô colocando acetona, que eu uso com menos frequência. Óleo de banana, que na verdade eu até uso muito, mas eu coloquei na gaveta de baixo. Carimbo, que eu não uso muito. Cortador de unha, que eu não uso com tanta frequência. Unhas postiças, que eu gosto de usar em outras pessoas, tipo, às vezes, quando eu venho a fazer unha na minha irmã ou na minha mãe aqui no canal, né? Aqui também tem algodão, né? Dois pacotes. Tem esses removedores aqui, que tão até acabando já, mas eu tenho mais guardado. Que eu vou deixar na gaveta de cima, porque eu uso bem mais. Lixas, eu vou deixar essas outras, um monte aqui, eu vou guardar embaixo, porque é mais coisa de estoque, né? Há um tempo atrás eu comprei um monte de decorações de unha, gente. Uma mais linda do que a outra. Eu não cheguei nem a mostrar pra vocês isso tudo ainda. E apesar de eu não viver usando todas essas decorações, né? O tempo inteiro eu vou deixar na gaveta de cima. Porque quando eu não estiver tão inspirado assim, talvez eu olhe e tenha alguma ideia, né? Então eu já vou deixar mais fácil o acesso. Hora de organizar isso tudo lá nas prateleiras de esmaltes. Sabe o que me dá raiva? É que outro dia eu postei um vídeo arrumando todos esses esmaltes com vocês. Aí eu tive que desarrumar tudo, tirar tudo pra poder pintar. Mas enfim, né, gente? Fazer o quê? Vida que segue. Vou organizar isso aqui tudo. E gente, assim como vocês estão vendo aí no vídeo, eu comecei separando por marca os esmaltes, assim como eu sempre faço, né? Pra facilitar meu trabalho. Deu um super trabalho pra fazer isso, né, gente? Mas vocês sabem que é assim que eu gosto, pra eu não me perder na hora que eu estiver procurando um esmalte, né? Então eu comecei separando. Ai, gente, que ódio, hein? Quando eu acho que acabou o tanto de esmalte, que já tem um monte ali, achei uma caixa cheia de esmalte, creme de cutícula e óleo de banana. Gente, essa casa é assim, entendeu? Comigo morando dentro dela. Onde você anda, você acha um esmalte? Olha, acabei de achar outro. E agora era a hora de organizar os esmaltes por marca nas prateleiras, né, gente? Geralmente esse processo não leva mais do que 10 minutos, Porém, os meus esmaltes simplesmente começaram a cair, gente, da primeira prateleira. Começaram a cuspir os meus esmaltes pra fora. Literalmente, tava caindo tudo no chão. Aí eu me irritei, já tirei tudo logo e coloquei numa cestinha. Peguei a minha boa chave de fenda, entendeu? E apertei os parafusos, porque a prateleira tava frouxa, gente. Não sei o que que aconteceu. Mas precisei dar uma prafusada. E aí, finalmente, organizei tudo de novo, bonitinho. E deu certo dessa vez. Gente, sério, eu tô muito puto. Terminei de arrumar esses esmaltes aqui, né? Enfim, finalmente... Mas tô com ódio dessa primeira prateleira, gente. Porque eu tava arrumando os esmaltes, os esmaltes estavam caindo. Eu arrumava de novo, os esmaltes caindo de novo. Tive que apertar os parafusos com a chave Philips, eu acho. Enfim, finalmente tá no lugar. Mas ainda tá meio frouxo. Eu quero me desfazer dessas prateleiras e comprar um display. Mas não é nem por elas estarem frouxas. E sim, porque não cabem mais todos os meus esmaltes aqui. Antigamente ficava espaço vazio, mas agora, olha, tem duas, três... Até mesmo quatro fileiras, dependendo da marca de esmalte. Gente, não dá mais. Eu preciso de um display grandão. Mas agora que ele tá arrumado, né? Eu vou arrastar esse móvel aqui pra aquele canto. Já que ali estão os esmaltes, né? Vou deixar os acessórios de unha logo abaixo. Pronto! Bom, gente, fui organizar as minhas perucas, né? Organizei todas as que estavam lá no estúdio, na minha prateleirinha de perucas. E, gente, nessa altura do campeonato, eu já tava ficando muito cansada. Não parece que eu fiz muita coisa nesse dia, mas eu fiz, né? Então eu já decidi encerrar, né? O meu expediente aí da noite. E passei pra o dia seguinte, a arrumação, né? Vocês estão vendo que eu já tô até organizando as minhas luzes aí no comecinho. Então fiquem assistindo o segundo dia a partir de agora. Bom, gente, pelo menos agora tem luz aqui, né? Eu assisti o material que eu gravei ontem pra vocês. Enquanto eu tava editando, eu percebi que ficou horrível. Eu já imaginava que a iluminação ia ficar escrota mesmo. Mas é porque as minhas luzes não estavam aqui. Eu montei elas hoje, né? Mas é isso, o segundo dia de arrumação aqui no estúdio. Vamos lá, né, minhas filhas? Bom, gente, eu tenho aqui uma caixinha que eu tô guardando todos os meus tecidos, né? Ultimamente, que às vezes vocês perguntam como é que eu faço aqueles fundos coloridos, gente. Eu coloco o tecido pendurado aqui nessas barras de ferro, né, gente? Que na verdade isso aqui é varal de cortina. É assim que eu monto as coisas aqui no estúdio. E aí eu coloco lá naquela parede. Já que tem, mas isso aqui é da janela mesmo, né, gente? Que é da própria cortina. Inclusive, a cortina é preta e não tem nada a ver com estúdio. Justamente pra boacar totalmente a luz do sol. Quando eu comecei o meu canal, eu não tinha iluminação. Eu não tinha câmera, eu não tinha nada, né? Aí eu aproveitava bastante a luz do sol pra gravar durante o dia, né? Porque eu não tinha nada. Mas hoje em dia eu prefiro gravar tudo com iluminação artificial. Até porque eu capto no modo manual ou na câmera, né? Aí eu prefiro controlar tudo eu mesmo. Mas também a minha iluminação, gente, são sombrinhas fotográficas. Que é a única coisa que eu já comprei pronto. Essa ring last aqui eu mesmo fiz. A parte elétrica eu pedi ajuda pro meu pai, né, gente? Que eu não sei fazer p*** nenhuma. E o resto que eu uso aqui pra iluminar o fundo e às vezes uma luz de recorte. É holofote. E uns pedestais que eu também comprei e montei, né? A única coisa pronta mesmo do estúdio são essas sombrinhas fotográficas. E até hoje me servem muito bem. No futuro, quem sabe eu troque por uma coisa mais profissional, né? Mas enfim, gente, é hora de parar de falar e guardar essa caixona lá em cima na prateleirinha. Nessa aqui eu deixo mais fundos coloridos que eu uso mais no Instagram, né? Exceto quando tá tendo especial de Halloween ou então alguma outra coisa assim no canal. Inclusive tá chegando, hein, gente? Comentem aí o que vocês acham que vai ter aqui no canal. E nessas outras aqui eu guardo lonas, tecidos com efeitos especiais, tecido preto, tecido com lantejou. Enfim, gente, coisas diferentes. Por isso que ela tá menos cheinha. Quando eu fizer o projeto do estúdio, eu planejo ter um armário pra guardar eles já abertos. Porque eu acho que assim vai ficar mais fácil. Mas por enquanto eu guardo em caixinhas. Lembra que eu falei pra vocês que as makes já estavam tudo organizadas? Estavam mesmo, porque antes de eu desmontar o estúdio inteiro eu tinha organizado. Só que eu precisei gravar vídeos pra vocês. Então todas as makes que eu usei no vídeo passado, né? Que eu recriei a make da Anitta, estão aqui dentro, gente. Junto de várias outras tranqueiras que eu subi lá pra cima. Subir pra cima é ótimo, né, gente? Mas enfim, que eu levei lá pro meu quarto. E agora eu vou limpar, organizar dentro das gavetas. Ou então nesses suportezinhos que eu tenho aqui. Que foi eu mesmo que fiz, gente. Bem recentemente, inclusive. Olha, eles são todos separadinhos. Mas eu juntei, né, vários. E eu deixo aqui as maquiagens que eu uso com mais frequência. Ou que são mais úteis pra mim. Muitas delas são ali dentro. Então eu vou limpando, organizando o que for útil. Eu deixo aqui. E o que não for, vai pra gaveta. Bom, gente. Aqui na mesa eu deixei só as coisas que eu mais uso, né? As bases que eu mais uso. Bruna Tavares, Boca Rosa. Se eu quiser a de alta cobertura, tem a da Tracta. Tem várias opções de corretivos. Olha, esse aqui tá no lugar errado, né? Várias opções de corretivo. Alguns iluminadores, né? Corretivos, primers, coisas que eu tô testando. Cola pra colar sobrancelha e maquiagem artística. Glosses, batons nude que eu tô sempre usando, né? Iluminadores mais básicos. Enfim, gente. Pinça pra colar cílio, né? Várias coisas. Também já vou colocar, gente, esses suportezinhos de pincéis. Que eu comprei recentemente. Vou deixar tudo aqui em cima da mesa. Meus pincéis já estão um pouco lavadinhos. É assim que a minha mesa tá no momento, né? Com bastante espaço livre pra eu poder trabalhar. A única coisa que tá faltando mesmo aqui é o microfone, né, gente? Pra eu poder gravar. O microfone antigo que eu usava, que era um bem baratinho, né? Simplesinho, que eu comprei bem no começo do canal. Queimou. E aí eu decidi comprar um microfone profissional, né? Que no caso eu não tô usando nesse vídeo. Porque esse vídeo aqui é meio vlog e tal. E ele nem tava aqui. No vídeo passado, que eu fiz a make da Anitta, vocês já puderam conferir ele, né? Inclusive, já tá até meio sujo de pó. Coisas de blogueira, né, gente? E é com ele que eu vou gravar os vídeos daqui do canal, né? Pelo menos os que não forem vlog. E já vou deixar ele aqui na mesa, né, meninas? Pra falar muito. Então eu vou arrumar a estante, né? Aqui antes de limpar esse meião do quarto, que tá cheio de lixo ainda. Depois da estante, a gente limpa o chão e já resolve tudo. Bom, gente, a estante tá arrumadinha já. Ali em cima ficou vazio. Aqui eu decidi guardar coisas de cabelo, que eu gosto de usar muito frequentemente em perucas e também no meu cabelo. Então ali tem todas as escovas que eu uso nas minhas perucas. Tem alguns modeladores de cabelo aqui. Ali tem protetor térmico, spray de cabelo, que é sempre bom ter. Aqui em cima ficou meu gimbal. Aqui embaixo, sacador de cabelo, algumas presilhinhas de cabelo. Cabos de eletricidade que eu uso pra ligar os meus holofotes. Aqui embaixo, várias caixas de microfone recebidos da minha plaquinha do YouTube. Uma maleta cheia de equipamentos de câmera, que eu não uso com tanta frequência também. Os que eu uso sempre já ficam montados, né, nas câmeras. Coloquei meu tripé ali em cima, como vocês viram. E, gente, no geral, o estúdio já tá mais ou menos arrumado, né? Do jeito que eu uso. Agora, só tenho que decidir que isso aqui é lixo, que é, tipo, 90% do que tá no chão. E aí, passar um pano, né, meninas? Uma coisa, assim, bem doída. Só que, dessa vez, com a desinfatante. E é isso, né, meninas? Acabou a arrumação do estúdio, finalmente. Então é isso, gente. Esse foi o resultado final da arrumação aqui no estúdio, né? O estúdio tava muito, 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 muito bagunçado. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo de organização comigo, né? Apesar de não ter sido tão prazeroso assim pra mim. Espero que tenha sido interessante pra quem assistiu, né? Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais, gente. Inclusive, essa maquiagem belíssima aqui, né? Eu postei no meu especial de 40 mil seguidores lá do Instagram. Inclusive, já vou fazer o marketing aqui, né, minhas filhas? Me sigam nas minhas redes sociais, tudo em arroba gaja trd, né, gente? Vamos aumentar esses números aí. Rumo aos 50k no Instagram e rumo aos 100k no TikTok. Confere lá tudo em arroba gaja trd. Comenta aí embaixo o que você achou. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, que isso me ajuda bastante. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau.